Opa! Beleza! É nóis de novo! Mais um videozinho do canal. Vamos ver aqui essa ferramentinha agora aqui, ó. Chave... é conjunto chave hidra que fala, né? Conjunto chave hidra. Subconjunto chave hidra. Subconjunto chave hidra. Eu não vou falar... não é hidra max, porque ela serve também para outros modelos. Eu tenho a hidra luxo também, né? Porque ela também serve para hidra luxo. Uma peça aqui, né? Só que eu não tenho a hidra luxo aqui. Eu tenho a válvula aqui, a da hidra max. Vou fazer um teste aqui para a gente abrir e testando aqui, utilizando essa ferramenta aqui, ó. Conjunto chave hidra, tá? Conjunto chave hidra. Tá? Então eu vou virar aqui, vou fazer uns testes aqui e mostrar... Vai ser coisa... eu acho que vai ser até rapidinho aqui. É bem simples, não tem muito segredo, tá? Beleza? Eu vou mostrando aqui. Beleza? Então vamos lá. Aqui então tá uma descarga. Essa aqui é a hidra max 2550, tá? Então eu vou tirar essa frente dela aqui. Essa cruzetinha. Beleza? Então vamos arrancar essa tampa, né? Aqui, ó. Então a tampa, vamos utilizar... Essa aqui, tá? Maior zona aqui. Que se não me engano, ela também... Esse aqui também abre a tampa da hidra luxo. Também. Deixa eu ver se consigo com uma mão só aqui. Ah, consegui. Ah, consegui. Consegui. Ó, beleza? Tampinha retirada. Aqui nem tá a hidra max, né? Tá escrito, não? 2550, mas não tá um max aqui. Beleza? Então, ó. Aí a gente arranca o... Eita, fica duro aqui. Eita, faz tanto tempo que isso aqui tá preso aqui. Deixa eu pegar um alicate aqui. Peguei com o alicate aqui, ó. Vamos tirar essa... O reparo. Esse aqui é o reparo principal, né? Eita, o celular aqui tá danado. Então, reparo principal, reparo principal. Não precisa de chave específica, né? É só puxar. Agora sim, ó. Vamos tirar essa peça aqui de dentro. Deixa eu pegar. Meu celular tá dando um pouquinho. Agora vamos arrancar essa pecinha aqui. Eu sempre esqueço se essa aqui é a sede ou aquela lá é a contra sede. Ou essa é a contra sede e aquela é a sede. Sempre esqueço. Então, essa aqui nós vamos usar... Deixa eu ver. Não. Aqui, essa aqui, ó. Ela vai se encaixar lá naqueles buraquinhos aqui, né? Ó, encaixou. Aí você vai pegar agora a chave aqui, ó. Aí você vai girar. Tá ressecado, tá ressecado. Vamos ver se não vai estourar. Ixi, eu tô... Eu tô... Não. Caramba, agora eu me confundi aqui. Não. E aqui... Não, aqui solta. Já que é perto, é isso. Tô certo. Deixa eu fazer com as duas mãos aqui, que senão não vai dar certo. Terminei de soltar aqui. Aí, ó. Tirou? Ele se encaixa aqui, ó. Na internet aí existe várias ferramentas caseiras, né? Que você faz aí com cano. Pra você adaptar essa chave aqui. Caseiras, né? Aí, se puder adquirir uma ferramenta... Já faça tudo completo, né? Tá bom, né? Bom, bom. Mas dá pra adaptar. Fazer umas ferramentinhas caseiras também, né? E vamos arrancar aqui lá. Vamos arrancar aqui lá. Você usa essa própria... Reparo aqui, ó. Você encaixa lá dentro, né? Deixa eu ver se é pra cá. Deixa eu ver se é pra cá. Utiliza esse próprio reparo, ó. Beleza? Então, vamos encaixar aqui de novo. Uma mão só tá difícil. Vou pôr as duas mãos aqui. Vou repôr essa peça ali agora. Melhor eu deixo lubrificar essa aqui. Senão... Eu vou até estragar isso aqui. Isso aqui ainda tá bom. Deixa eu dar uma lubrificada aqui. Acho que eu tenho aqui, ó. Ó, outra dica aí. Se vocês quiserem, ó, já. Compre um pote de vaselina. Sei lá de... Aqui tem 800 gramas, ó. Você acaba... Aquele potinho pequeno acaba, você vem e repõe. Tá? Fica a dica aí. Beleza. Vamos encaixar lá de novo. Deixa eu ver se encaixou direitinho. Tem que encaixar direitinho, senão... Perde a rosca lá. Pera aí. Porque aí depois agora eu vou usar a mesma chave... Mesma chave pra apertar. Encaixei direitinho agora. Agora é aqui. É, agora é o reparo. Né? Põe reparo. E nós vamos encaixar a tampa. Cadê a tampa? Aqui. A tampa. Tá? É. Soltei. Agora vamos apertar. Beleza? Então aqui é a demonstração da chave, tá? Não é a... Não tô mostrando como trocar aqui os reparos da área descarga. Tô demonstrando a chave. Beleza? Então pra Hidra Max vai usar duas peças. Essa e essa. Essas aqui é pra outras descargas. Outros modelos, tá? Da Hidra. Deixa eu virar aqui. Beleza? Então foi a demonstração dessa conjunto chave... Conjunto chave Hidra, tá? Não é a Hidra Max, tá? Porque ela sai pra outros modelos também. Então conjunto chave Hidra. E tem outra... Ela aqui tem outra função que tá aqui nessa lateral, ó. Ó, aqui também é uma chave, tá? Ó. Se eu não me engano, acho que aqui deve ser... Como se fosse uma chave 10, eu acho, hein? Aqui também deve ser uma chave 10, ó. Deixaram também... Um, dois, três... Hexagonal, acho que é isso. Não é que fala, né? Que é... Cabeça de parafuso, algumas porcas também. Entra aqui, ó. Eu acho que deve ser a 10. Então aqui é uma outra função que não... Que você talvez não saberia. Que tem aqui na minha chave. Desse lado não. Esse lado aqui é bem redondinho, ó. Então aqui tá... Também é outra função que a chave tem, tá? Beleza? Então eu espero... Eu não ensinei aqui, tá? Aqui é só uma demonstração. Mostrei a ferramenta. Beleza? Então eu espero ter gostado. Vamos ver se eu consigo fazer mais vídeos de ferramentas. Deixe seu like aqui. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Fui!